É mentira, é mentira. Eu acho que é um pouco mais. Eu quero treinar mais. Vou seguir o Vox, Inácio. E eu respeito. Ai, mano, que é isso? Estou nervoso, mano? É boa para o Motocarreira. Ultimate já... E aí, qual tu acha que é o meu físico aí no C24? Esse é fácil. Eu acho que vou acertar. Mostra aí. Se segue. 33. 33. 36. Vamos ver. E 80, mano. Ah, a grande é mentira. É mentira, é mentira. Eu acho que é um pouco mais. Tu tem 80, eu tenho 60. 80 é pouco. E o overall? O físico foi 80, pode. Mano, Ponto de Lança tem sempre mais, mano. Vai. É, mano. 87. Posso? 80. É, 80 é um bom número, vai. 81. Eu acho que acertei, mano. Esta aqui acertei. Ai, se acertares, mano. Tu viste, mano. Tu viste, mano? Quero saber do que tu viste, mano. Acho que consigo ver isso, mano. Agora o meu ponto mais fraco. Saberam quanto é que eu tenho de defesa. Mano, se fosse na vida real, mano. Isto era tipo 90 e... Mesmo quase, não sei, mano. Vou acertar outra vez. O que é que puseste aí, António? Mano, eu meti o certo, mano. Mano, tu metes sempre mais um que eu. 80. 80. 80? Tem que estar aí. Ai, mano. Vai ali, mano. E falta de respeito, mano. Quero treinar mais. Vou seguir para o ginásio. Agora é o overall. Se tiver menos que 80, eu não vou jogar. 79. Não, nunca sou da cima. Achas que estou a respeitar o tiro ou não? Mano, estás a respeitar, mas não vai subir tanto. É lá. É lá. É lá. E se tens 80, mano, eu vou ter 84, mano. É a minha besta. Onde é que acham que está a minha capacidade de passo? Se é igual ao Zidane. Isto é no jogo, mano. É naquilo real. Tu primeiro, Artur. 81. Respeitar, mano. Está a respeitar. Podia ser baixo. 82. Eu respeito, mano. Isto é o jogo. Isto não é vida real. Isto é o jogo. É capaz de estar certo, mano. Não tiveste dois, marido. Estás a ver. Ah, eu sei. Era mais, era mais, era mais. Qual é o meu overall? O gole em Barcelos ali no final. O gole importante ou não? O gole importantíssimo. 78. Estás a puxar para cima, mano. Tá, tá. Podes? 78. Cheira-me que erraram todos. António. Tony. Eu não jogo tanto a este jogo. Estou a torcer, mano. Não é preciso comprar. Não vou jogar, mano. Não vou jogar. Pá, agora é dinheiro em minha defesa. Vou pôr na perspectiva do jogo. Não é minha perspectiva. Já é bom rasgar, mano. Ei, o que é que estás a fazer? Bora, time. Ai, mano. O que é isto agora, mano? Não estás a respeitar, mano. Demais, mano. Para começar, está bom, mano. Zé. Acertei, mano. Aposto. Ei, 80, mano. Tá bom, pô. Estivemos perto, mano. Podia ser mais. Podia ser mais. Estava ruim, não, pô. Poucos começaram com 80, mano. É. Pá varal, malta. Vou acertar, mano. Não esqueçam do que aconteceu na época passada. Cinco golos e um de calcanhar, mano. Com a assistência de calcanhar. Bora. O que é esse número, mano? 79. 78. Estou nervoso, mano? Ai, mano. 78, mano. Pô, ia colocar 78, cara. Mano, não há menos chouro, mano. O que é que vocês acham do bossa verbal? Eu estou contente, por acaso. Mano, eu estou contente porque é a minha primeira carta. Mano, não é má a carta, mano. 78, mano. Potencial para chegar aos 90, mano. É boa para o Motocarreira. Para o teammate já... Para o teammate não dar no bossa, não.